Vamos de mais um vídeo revelando o truque de como eu consigo cor de flores de rosa do deserto nova É isso mesmo, mais uma vez vou mostrar para vocês como é que eu faço os cruzamentos das minhas rosas de deserto E quais são as cores das flores que eu polinizo, que é para no futuro, tanto eu, quando colocar semente para germinar Ou quem me comprar das minhas sementes, ter flores simplesmente show Nesse vídeo eu vou fazer algumas polinizações com rosa do deserto que tem a flor na cor exótica Eu vou iniciar gente, por essa daqui, é uma planta que tem a flor dobrada, olha que flor linda É uma matrizeira, não é planta batizada, é planta a partir da semente, é uma planta grande Também eu vou compartilhar com vocês a filha da Barbie Eu não vou polinizar ela gente, porque ela está muito pequena ainda, eu vou polinizar não, só vou mostrar para vocês, tá? Olha só É do cruzamento da Barbie Essa flor aqui, ela está um pouco desbotada já, gente Quando eu fui ver já tem desbotada, olha, primeira floração é uma planta bem pequena Vê se foca para vocês verem melhor, tá vendo gente? Olha o tamanho do caudix Ó, minúsculo, tá vendo? Primeira floração Tá aí, ó Aqui, ó Você vê 100% Ajudiadinha a afundar pelo motivo do tempo frio Mas está aqui, ó Saiu da polinização da Barbie Vou fazer uma polinização com essa amarela aqui Vou polinizar com essa outra aqui, que é uma planta a partir da semente Essa, como tem uma idade mais avançada um pouquinho Eu vou polinizar, vou polinizar com aquela amarela Dobrada Primeira floração também, gente Aqui, ó Vou ver se ela vai ser uma boa mamãe Tá? Tá vendo aqui, ó Primeira floração Olha só Guiflor Show! E também vou polinizar a CS Lu Tá aqui Essa flor, gente Essa lateral aqui Geralmente ela abre um pouco escura Só que dessa vez Olha a cor que ela abriu Esse lado aqui não ficou um pouco escuro Porque é que nem a foto que você está vendo aí Tá vendo, ó Olha só Tem mais botões aqui Tem um quase abrindo do lado aqui, ó Olha só Tá quase abrindo Então essa daqui é a CS Lu Eu vou polinizar a CS Lu Vou tirar o polo da CS Lu Pra mim está polinizando essa daqui Aí vou retirar o polo dessa Pra polinizar a CS Lu Lembrando que todas as duas são plantas a partir da semente Então vamos lá Vou iniciar cortando essa flor aqui Primeiro vamos cortar essa Então eu já falei Essa planta não tem ID, tá gente? Eu ainda não batizei Essa é ID Olha a cor Eu vou polinizar ela com a CS Lu Que é pra sair uma cor Exótica Eu tenho certeza que desse cruzamento Vai sair novidade Vou tirar o cílio aqui Tem outra florzinha abrindo aqui, ó Tem um botão podre aqui, ó Tirar aqui Isso aí eu vou cortar Pra ficar melhor Vou focar bem aqui pra vocês verem bem, gente É só aqui Olha só, gente Vou mostrar que ela tem bastante Poli Tá aqui, ó Aqui Está o poli E nessa parte aqui Essa polinização vai dar pra vocês verem perfeitamente Né? Essa parte aqui que eu chamo a cabecinha do prego Olha só É o lugar Nós vamos colocar o poli Da outra flor Pra vocês que se inscreveram no canal recentemente Que ainda não sabem Como gerar A A vagem da rosa do deserto As sementes Como ter uma rosa do deserto A partir da semente Então é desse jeito, tá, gente Vocês vão retirar o poli Pra polinizar Vocês não podem pegar Esse poli daqui E colocar na mesma flor Vocês tem que pegar Esse poli E colocar em outra flor Se for na mesma planta Pode Pode sim, tá, gente Vocês podem Um exemplo Pode retirar o poli Dessa flor E colocar nessa flor aqui, ó Mas nesse caso Eu não vou fazer Eu vou colocar em flores Na flor diferente, né? Vou retirar esse polo aqui E vou colocar na CSLU Olha só Eu vou mostrar aqui o poli Pra vocês verem, ó Esse deu pra ver 100% Tá aqui o poli, gente, ó Bastante poli Tá vendo? Olha só É esse pozinho Agora eu vou pegar esse pozinho aqui Pra colocar Na CSLU Vou pegar o poli da CSLU Pra colocar nessa Então vamos lá Agora chegou a vez De eu cortar essa flor aqui, ó Perfeita, né? Vamos cortar ela Chamar o zoom aqui Pra ficar mais próximo Pra vocês visualizar 100% Olha só Próximo a mais Essa flor chega Parece ser de brincadeira Chega Parece ser pintada a mão Aqui, gente, ó Cortar com jeito Pra vocês verem aqui, ó Então Pra quem pergunta Quais são os cruzamentos Quando eu estou vendendo semente Os cruzamentos que eu faço É esse aí, gente Não tem segredo Geralmente Eu retiro Né? Eu tiro a foto Da flor Antes de eu fazer a polinização Pra quando eu colher as sementes Eu Mostrar pra vocês Qual foi o cruzamento, né? Eu não vou garantir Que vai sair 100% Igual O pai Igual a mãe Mas eu mostro Qual foi a polinização Que eu fiz, né? Tá aqui, ó Essa tem poli também A Lu Bastante poli Eu vou pegar aquele poli Que nós retiremos Da outra flor Pra colocar na CS Lu Tá aqui, ó Poli, gente Tá vendo? Vamos colocar aqui, ó Um jeitinho Espalhadinha Dá uma rodadinha Que é bom Que o poli Ele mela a cabeça Do prego Que eu sempre falo Que é Não sei se vai dar pra vocês Verem Ficar um pouco escuro Não foi? Mas acho que dá Né? Pronto Feito isso Agora eu vou Retirar o poli Da CS Lu Ó Vou retirar esse polo aqui Tem bastante poli Também Ela A cor do polo É diferente Da outra Olha a cor do poli Esse foco aqui Que não quer focar Olha só, gente Tá vendo? Vou colocar esse poli Na outra Flow Pronto Essa daqui Já está Polinizada Já retirei O poli Fechar um pouquinho Aqui, ó Olha só Com aproximadamente De 3 A 6 dias Essa flor cai E nessa parte Aqui, ó Essa parte aqui, ó Vai crescer A vagem Aí o pessoal Pergunta Cláudio Quantas sementes Dá numa vagem? Depende A genética da planta Tá, gente Não tem como Dizer Uma quantidade Exata de semente Não Tem planta Tem vagem Que você pode colher 30 50 100 sementes 200 180 5 6 Né? Não tem como Dizer 100% É por isso que tem Alguns cruzamentos Que eu faço O pessoal Cláudio Eu queria comprar 50 sementes Desse cruzamento Aí Desse que você está fazendo Aí não tem Eu vendo Geralmente, gente Eu vendo mix Porque fica melhor Pra mim E fica melhor Pra quem está comprando Se eu pegar E vender 50 sementes Desse cruzamento Que eu estou fazendo Aqui agora Eu não vou ter semente Com cores Exóticas Né? Pra no futuro Ter coisa boa Pros outros Porque uma pessoa Só comprou Então eu vendo mix Eu coloco um pouquinho De semente Em cada mix Desse cruzamento Se é um exemplo Se eu colher 100 sementes E você for me comprar 30 sementes Aí eu pego 5 sementes Desse cruzamento Coloco no meio Das 30 Pego mais 5 sementes De outro cruzamento Aí coloco no meio Assim eu faço Os meus mix De sementes De rovo deserto Garanto pra vocês Que os mix São feitos Só de polinização De cores Top Né? Da flor Da cor exótica Então vamos lá Colocar o polo Na outra flor agora Pronto Agora vamos colocar O polo nessa Por essa flor Ter a cor mais Forte no centro Né? Semeia roxa Vai dar pra vocês Visualizar com mais facilidade O lugarzinho exato Que coloca o polo Gente Veja só Né? Presta bastante atenção Porque Esse aqui Eu vou caprichar Chamar o zoom Olha só Gente Vocês vão ver 100% Sem erro Quem não aprendeu A polinizar ainda Presta atenção Nesse vídeo Com carinho Porque agora Não tem como Vocês errar De jeito nenhum Olha o lugar De colocar o polo Aqui gente Tá vendo a cabecinha Do prego que eu falo Vocês vão melar ela Olha aqui Igual com o polo Olha como é simples É só melar Essa cabecinha Do prego aqui Tá vendo? O polo é um pó Vocês dão uma rodadinha Assim Aqui ficou melhor De vocês visualizar Porque eu cortei Com a tesoura Tá gente? Mas geralmente Ele fica um pouco Escondido E vocês tem que Colocar o polo Nesse buraquinho Que tem mais Embaixo aqui Puxar pra cima Mas aqui Como eu quero mostrar 100% pra vocês Caiu um pouco De polo aqui Vamos pegar Pra dar uma caprichada Olha só Pronto Pensa numa polinização Top Essa daqui Quando essas vagens Estiverem crescendo Eu faço o vídeo E mostro o resultado Pra vocês Tá vendo gente? Feito isso daqui Cabecinha do prego Já tá melada De polo Com aproximadamente 20 dias A vagem Começa a avançar O tamanho Ela começa a crescer Eu vou mostrar Uma Uma vagem Com 20 dias Pra vocês Pra vocês verem Tá? Mas agora Eu vou fazer A polinização Na amarela Olha só Pronto Esse foi o cruzamento Que eu fiz Essa Flor Aqui Ó Com a CSLU Previsão da colheita Da semente Se der certa Polinização Lá pra fevereiro Tá gente? Fevereiro de 2022 Agora vamos Polinizar a amarela Pronto Aqui está a CSLU Vocês podem ver Que não é enxerto Tá gente? É uma planta A partir da semente Essa planta Já era pra ela Ter se desenvolvido mais Só que eu corto Tanto ela Pra fazer Enxerto Que atrapalha Até o crescimento Da planta Você vê que tem Um galho novo aqui Tem esse Tem aquele Cá tem mais dois Então agora Eu vou dar uma paradinha Não vou Estar podando ela mais não Deixa ela evoluir O crescimento Agora eu vou fazer A polinização Nessa flor amarela Aqui ó Tá um pouquinho Desbotada É uma planta A partir da semente Olha só Não é planta enxertada Então vamos Polinizar ela Vamos ver se ela tem Pólen Também vou aproveitar Pra saber Se ela vai ser Uma boa mamãe Lembrando que Essa planta Ela já vem De uma genética Boa Porque ela já saiu De uma polinização De amarela Com amarela Né Por esse motivo Também eu vou estar Polinizando Com outra amarela Vamos cortar Cortar aqui Vocês novatos Que se inscreveram No canal Recentemente Sejam todos Bem-vindos Não sabe Polinizar Não aprendeu Ainda Pois Presta Bastante Atenção Olha só Gente A cor Dessa flor É amarela Forta Assim Só que aqui Já está um pouco Desbotada Não tive tempo Para polinizar Essa flor Ela completou Quatro dias Outra coisa Que é importante O pessoal sempre pergunta Qual o tempo Exato Que eu devo Fazer polinização Na flor da rosa Deserte Geralmente Quando completa Três dias A partir de três dias O polo Ele vai estar Mais concentrado Para fazer a polinização Né Se abrir No mesmo dia Você fazer a polinização Pode dar certo Dá Mas na maioria das vezes A polinização Não tem O resultado Esperado Acaba Abortando Olha a cor Dessa flor Gente Cor bem bonita Vamos lá Vamos tirar O cílio Ó O pole Bem pouco Mas tem pole Essa seiva Que sai É bom enxugar Para não Atrapalhar Olha só Vamos enxugar Ó Eu vou colocar Olha só Gente O buraquinho Que eu falei É esse aqui Quando vocês Não tem Uma boa visão Para ver Vocês colocam O palito Aqui ó Nesse buraquinho E puxo Um pouquinho Aqui para cima Que aqui é Onde está A cabecinha Do prego Eu falo Que eu acabei De mostrar Na outra flor Com mais precisão Deu para vocês Verem melhor Que o pole Dela Tem pouco Isso é normal Tem algumas flores Que o pole É bem pouco Vou focar Aqui para vocês Verem Está vendo O pole Dela É pouco Mas é o suficiente Para polinizar Outra flor Agora vamos cortar A segunda flor Amarela Chegou a vez De eu cortar Essa lenda flor Aqui ó Pronto Chegamos Mais para o próximo Para ver Se vocês Verem melhor Tem algumas flores Que a cor ajuda Vocês visualizar O lugar De colocar o pole Já tem outras Que é um pouco Mais Complicada Nesse caso aqui Essa flor Deu uma enroladinha Nessa Camada De De Pétalas Que queria sair Aqui e não abriu Vou cortar Para ficar melhor De vocês verem Senão não vai dar Para vocês verem Tá gente Cortei Vou procurar O órgão O lugar De colocar o pole Vamos ver Se nós achamos Aqui Tirar isso aqui Ó Bem pouco pole Já caiu gente Essa aqui Eu não vou conseguir Pegar o pole dela Olha só Mas vamos procurar A cabecinha Do prego dela Aqui Tá aqui ó O lugar De colocar o pole Afasta aqui ó Bem aqui Vou pegar aquele Pouco de pole Daquela outra flor Aqui ó Vendo E vamos colocar O lugar é aqui ó Pronto Vamos melar Pronto Melei Olha só E agora Já que Eu não consegui Pegar o pole Dessa amarela Para me polinizar Outro amarelo O que é que eu vou fazer Gente Eu vou fazer Uma mudança aqui Para me estar polinizando Essa outra Vou retirar Uma flor ali Para vocês verem Já mudei O foco Agora Em vez de eu polinizar Com uma flor Amarela Com uma amarela Essa amarela Aqui a partir da semente Ela vai receber O pole De uma roxa Isso mesmo Já vou Fazer uma mistura Aqui né Eu vou colocar O pole De uma roxa Nessa flor Vou retirar Vou pegar a flor Ali para mostrar Para vocês Peguei essa flor Aqui gente Olha que flor bonita Está aqui Só para mostrar Para vocês Olha que flor Linda Está vendo aqui Eu acabei Eu acabei De retirar Ela Só para tirar O pole Polinizar Nessa amarela Aqui Está aqui O lugar Que eu quebrei A flor Vocês podem ver Que está saindo Até seio Olha só Aqui Está moiado Olha Está vendo Agora vou rasgar Ela aqui Para vocês verem Para a gente Tirar o pole Dessa flor Aqui Nem vou cortar Vou rasgar Para vocês verem Aqui Olha Olha a cor Dessa flor Está vendo Muito bonita Se foca Aqui Não quer focar Vamos ver O pole Dela Aqui Para focar Pronto Focou Tirar O cílio Aqui Vamos lá Ixi Maria Derrubei O pole De novo Gente Hoje Não é Meu dia Olha só Só ficou O lugar De fazer A polinização Aqui A cabecinha Do prego Esse foco Aqui Que não Quer focar Focou Olha o lugar Aqui Gente Só ficou O lugar Vou retirar Vou pegar Outra flor Rasguei Outra flor Aqui Para o vídeo Não ficar Mais longo Para ver Se tem Pólen Nessa Tem A cor Da flor É a mesma Olha aqui O polo Aqui Tem Um pouco Aqui Tem outro Pouco Aqui Aqui Vamos subir Olha só Pronto Agora Vou polinizar Aquela flor Aumentar Mais um pouco Aqui Para ficar Melhor De vocês Verem Aqui Fica um Exemplo Bem claro Para vocês Nem sempre Quando vocês Vão fazer Polinização A flor Tem polo Acontece Na maioria Das vezes Acontece Muito Que vocês Foram pegar O polo E a flor Não tem Vocês viram Aqui Olha só Agora vamos Colocar Aquele Polo Que eu Retirei Tem Aqui Uma flor Não teve Outra Teve Está vendo Aqui Gente Essa Eu tirei Bastante Olha só Vamos Melar A cabecinha Do prego Aqui Melar Bastante Muito Polo Por sinal Então Aqui Já misturei Amarelo Com roxo Pode Sair Uma cor Bem Bonita Muito Muito Bonita Pronto Feita a Polinização Eu queria Fazer amarelo Com amarelo Infelizmente Não deu Para fazer Mas Está aí Qual foi A polinização Que eu coloquei Aqui Qual foi O pole Eu retirei O pole Dessa Flor roxa Aqui Teve Uma que Não teve Polo Eu peguei Essa outra Aqui E cortei E retirei O pole E completei Nessa Então O cruzamento Que eu fiz Foi esse Olha só Amarelo Com roxo Essa amarela É dobrada E essa roxa Ela é tripla E o vídeo De hoje Foi esse Meu Muito obrigado A cada um De vocês Que ficou Até agora No finalzinho Do vídeo Para quem Tinha dúvida Ainda Como se faz Polinização Como se cria Vagem Para ter semente O que é que vocês Tem que fazer É isso Daí Eu consigo Gente Ter muitas Flores Novas Na cor nova Porque eu sempre Estou Modificando Fazendo Polinização Com flores Diferentes Eu evito De estar fazendo Polinização De rosa Simples Com rosa Simples As minhas Polinização É essa Que vocês Vê aí Nos vídeos São das plantas Que tem a flor Das cores Diferente Peço para quem Não foi Escrevendo No final do vídeo Eu ia mostrar Vagem Veja só Nesse galho Aqui O único galho Colocou Quatro Flor Eu polinizei E está Com quatro Vagem Essa maiorzinha Aqui Ela tem Trinta dias Olha só De vinte e nove A trinta dias Essa pareia Aqui Gente Fica perto Dela Essa daqui Tem vinte dias Olha o tamanho Quando ela completa De trinta e oito A quarenta dias Ela começa a evoluir Mais rápido O crescimento Da vagem Aqui Mais embaixo Tem essa Menosinha Que ainda vai Completar quinze dias Tem aproximadamente Quatorze dias E aqui tem outra Deixa eu ver se dá Para vocês ver Um pouco Aqui Essa outra As folhas Estão sujas De poeira Aqui Olha a outra Pequenininha Aqui Está vendo Olha só Essa menorzinha E essa outra Aqui Essas duas Quatorze dias Essa vinte dias E essa maiorzinha Vinte e nove Vai completar Trinta Vinte e nove